Abertura Norte de Londres No belíssimo Emirates Stadium Estamos aqui Eu, Gustavo Villani Com Caio Ribeiro nos comentários Para todas as emoções do jogo Embapê, olha o gol Pega no travessão Dá na tela a escalação do Arsenal Para o jogo Ramesdeu no gol William Salivar é titular Com Gabriel no miolo da zaga O Caio Saka vem para o jogo Com Gabriel Martinelli jogando aberto E Gabriel Jesus fecha a escalação do ataque A escalação da França No gol amanhã Gundê vai jogar com Salivar O miolo da defesa Camavinga será titular Com Tio Ameni no meio E tem Embapê jogando com Griezmann No comando do ataque Bola enfiada com açúcar e afeto Defendeu o goleiro Fecha o gol no mano a mano Pode botar essa aí na conta do goleirão Villani, a marcação falhou feio Mamãe, que bom O goleirão entregou Bloqueia a finalização Olho no Odega O norueguês está em campo hoje Caioba Ele não segue aquela regra de procurar o passe fácil não Ele tenta sempre o difícil E acaba desmontando a marcação Quando acerta Não entra Não entra, não entra Não entra no cantinho Ela passou perto demais Toma, toma posse do campo inimigo Passa longe, longe Vai embora pela linha de fundo Ele está complicado no lance, cai Estava assim Não teve espaço A marcação estava em cima Pressionou bastante Ficou difícil de cabecear Pro goleiro Gabriel Jesus Com a bola Rice Bola erguida É para o Griezmann Passe interceptado A França perde a posse da bola Chega a marcação Atenção, não pode perder Embapê bateu Espetacular Pega o goleiro Bom corte O escanteio Parecia perigoso Que jogada linda Deu muita brecha A marcação Bom corte Para acabar com perigo Gabriel Jesus Zaca Entrega a posse de bola Griezmann Arrisca Boa bola enfiada Atenção Se fizer Pula a frente Gol Do Arsenal Placar aberto Vamos ver como o time Se comporta agora Com a vantagem No placar White Enfiada perigosa Quero ver Está impedido Subiu a bandeira Desarma Atão O ataque Bembele com ela Não vale mais nada Falta confirmada Para a França Não está valendo mais nada Impedimento marcado Acha que é o Michael Jackson Caio Sabe aquela dança Moonwalker É Está dançando em campo Mas deu uma bobeada Na leitura da jogada A intenção foi boa Mas obviamente Precisava ter atrasado Um pouquinho A hora do passe Tira Sem falta A rapaziada Se aproxima Quero o passe Capricha Meu filho Gol Para abrir vantagem São dois gols Na frente O Caio Tem aquela máxima De que esse é o placar Mais perigoso Do futebol Vilenio Eu discordo 2 a 0 É vitória Encaminhada Gabriel Martinelli Coman Rice com ela Dá para sair No contra-ataque O contra-ataque Era bom Bobeou Perdeu Ficou sem a bola Habilidade Gabriel Jesus Passa Fica com ela O goleiro Estava pressionado Dembélé Olha o ataque Da França Tô de olho Cruzamento Na área Para o empapê Retomam a posse Dá para o Gabriel Jesus Pelo alto Cortou a zaga Sensacional Sobe a placa Dos acréscimos Mais um minuto Tá na tela Daí O apito final Final Do primeiro Tempo Tem toda Segunda Tempo Tire Tempo Tire Tempo Tempo Rola a bola e se ela rola Deixa ela rolar É o segundo tempo Vitória parcial com autoridade no Arsenal Chega firme, limpo e tira Griezmann Vai fazer pra descontar Atenção, olha o gol Gol Pra voltar pro jogo Rola roubada sem falta Passe cortado, perde a bola o Arsenal Enfiou o Griezmann, que passe A camisa pesada que entorta o varal perdendo por dois Eles foram buscar Golaço, um tapa na cara da coruja sem chance nenhuma pro goleiro Vilane essa não tinha como pegar Bateu bem demais na bola Pega essa, goleirão Dá o bote pra cortar o passe Price Engatilhou pra fazer Na trave, tá viva Recebe Gabriel Jesus Atenção pra fazer e desempatar Manhã Se lamenta demais a equipe do Arsenal Acabou parando na trave A chance do desempate E segue martelando Persistindo com a bola Querendo um gol Caioba Parou na trave Foi quase O relógio marca São 15 minutos Já passados da segunda etapa É bater O cruzamento para na marcação Saiu a bola Vai ser cobrado o tiro de meta Com a bola Timber Bela roubada Recupera no ataque Pra fazer e desempatar Isso Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão foi a queima-roupa Mas o goleirão se superou Bola cruzada Pra trás Gol Ninguém acreditava Que reação incrível A posse volta pra eles Mbappé Sai na marcação Goluboni Na trave Tem jogo Não tá valendo mais nada A volta atrasada Impedimento marcado Se deixar a tartaruga pra cuidar Ela foge Se afogou na hora de tocar Se espera mais um pouco A posição seria legal Havertz Consegue o desarme É Mbappé Olha o corredor por ali Valeu a pressão Já perto do gol Ramsdale Incrível Incrível Tá no campo inimigo Mbappé Já bateu a marcação Bola desviada É escanteio Seca a pressão Na área Quem é que chega Intercepta a bola no ataque Gol Onde está a bola no ataque poo Onde está Igreja